O meu cabelo já começa a clarear E a sanfona ainda não desafinou E a minha voz, a reparei eu cantando É a mesma voz de cor, meu reinado começou E a minha voz, a reparei eu cantando É a mesma voz de cor, meu reinado E a minha voz, a reparei eu cantando É a mesma voz, a reparei eu cantando É a mesma voz, a reparei eu cantando É a mesma voz, a reparei eu cantando Eu canto assim ó Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Andando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que Paulo Alfonso eu deixei Sua, sol, poeira e capão Longe de caça, sigo o roteiro, mas não faz danção E a alegria no coração E a alegria... Canta comigo, Paula Alfonso assim O quê? E lauê, 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 lauê Eu canto mesmo porque a gente tem que homenagear o Luiz Silúcio Canta mais um forro assim que o povo sabe cantar aí, menino Alguém me diz que você fala, sucesso do GD, e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim, tava bem a pena e só falava em mim Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir Tocou certo, coração teimoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou, me mandou sumir Tocou certo, pelo duvidoso, coração teimoso, só dá-me sair E quem chorava, e liga esse paeiro, menino E pra mim passou tempo ruim Quem chorava, e liga esse paeiro, menino E quem sorria, e liga esse paeiro, menino E pra mim passou tempo, e o céu começou agora Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir Tocou certo, coração teimoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir Tocou certo, pelo duvidoso, coração teimoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou, me impulsou e me mandou sumir Que chorava, e liga esse paeiro, menino E quem chorava, e liga esse paeiro, menino A mim passou um tempo Eu sou o meu pessoal